Fala meu povo querido, você sabe o que o submarino mais falado da semana e a Netflix tem em comum? Os dois estão afundando, para com isso rapaz. Nas últimas semanas o que mais tem sido falado é do submarino que sumiu com os milionários lá, que eles foram fazer uma visita a quem no fundo do mar? Não, não foi o Bob Esponja, eles foram visitar o Titanic, e aí todo mundo já sabe a história, né? E o diretor James Cameron foi mais de 33 vezes ao fundo do mar visitar o Titanic, também com o submarino. Em 2003, e não deu problema nenhum, mas será que é por quê? Porque o nome dele é James Cameron, que daí talvez seja do... O que ele foi fazer lá? Ele foi gravar um documentário chamado Fantasmas do Abismo, que é um documentário focado no Titanic, até que ele usou essas imagens no próprio filme do Titanic. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas o que tem a ver isso aí com a Netflix? Simples, meu caro, meu. Esse documentário está na Netflix, então você pode ir lá, acompanhar e ver as imagens que são sensacionais numa expedição que realmente deu certo e com segurança. Uma coisa muito importante. Aproveita e me segue aqui. Beijo! 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 Obrigado.